Os sistemas ferroviários de seis capitais brasileiras receberam do governo federal em 2014 quase 253 milhões de reais para recuperar, modernizar e expandir os sistemas ferroviários urbanos dessas localidades. As cidades beneficiadas foram Belo Horizonte, em Minas Gerais, Recife, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Maceió, em Alagoas e também Fortaleza, no Ceará. O repasse de recursos federais foi feito por meio da Companhia Nacional de Trens Urbanos, empresa ligada ao Ministério das Cidades. As obras executadas nos sistemas de trens urbanos têm o objetivo de, ainda em 2015, melhorar o atendimento prestado às populações que vivem nas regiões atendidas pelos sistemas. De Brasília, Daniela Almeida.